O que é o Berro do Boi? O nosso cardápio é variado. Aqui atendemos os mais exigentes paladares. Agora estamos com rodízio de carne no sábado e domingo. Leve sua família e amigos para conhecerem o nosso novo espaço e se deliciar com a nossa comida caseira e passar momentos agradáveis. Contamos com delivery pelo fone WhatsApp 919-8375-6464. Agora estamos em novo endereço, na rodovia Doutor João Miranda, quilômetro 1, número 1794, ao lado da Lulu Gás e em frente à subestação. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá a você, boa tarde. O programa desta sexta-feira, 13 de outubro, já está no ar. Diretamente dos estúdios da Rede TV Abaitetuba, hoje aqui você vai ver tudo sobre a prisão de um homem acusado de tráfico de drogas. Ele foi preso no bairro Aviação. Outubro Rosa, Igreja Evangélica Faz Caminhada, alusiva a este dia. Você vai ver também saúde mental. A repórter Ayane Farias traz uma reportagem especial sobre esse momento tão tenso que a gente vive. E ainda para falar deste assunto, teremos ao vivo aqui no estúdio do programa Alerta Abaité, a psicóloga Valdemira Ferreira. No esporte, Brasil perde para a Argentina. Ele jogou com a Venezuela, mas perdeu a liderança para a Argentina. Tudo isso e muito mais agora, aqui no Alerta Abaité. Olá, sejam bem-vindos ao Cicrede. Te espero na agência sempre bem No site e no app eu tô tão bem Porque eu te apoio, eu te quero bem Gerente bem amigo a gente tem Crédito e investimentos tem também Porque eu te entendo, eu te apoio Onde for O Cicrede inteiro fica te esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando Aqui no Cicrede não é só dinheiro É ter com quem contar, é confiar, realizar De jeito maneira, não é só dinheiro É ter um parceiro Eu sou o Cicrede, por no Brasil inteiro Não é só dinheiro, é ter com quem contar Chegou o seu momento de evoluir Aqui o objetivo é fazer você alcançar o seu máximo pagando menos São cursos com profissionais qualificados, aulas diárias e mensalidades fixas que cabem no seu bolso Tudo o que você sempre pediu Alavanque a sua carreira e escolha o NIP Dê uma olhada agora no site e comece a escrever a sua história Com um investimento mínimo, você já pode transformar seus sonhos em realidade Corra e se inscreva gratuitamente no nosso vestibular A matrícula é só 10 reais Aqui você só ganha O NIP, aqui você pode Inscrições 9 8362 0063 www.aquivocepode.com.br Unidade Aba e Tetuba, Pará Em Aba e Tetuba, o lugar certo de você comprar barato é na Paraíba Top 20 Aqui você encontra confecções e acessórios das melhores marcas do Brasil E o que é melhor? Você paga apenas 20 reais É isso mesmo, você não escutou errado não Tudo o que você encontrar na loja vai pagar apenas 20 reais Sem contar, é claro, com um atendimento totalmente diferenciado Paraíba Top 20, rua Pedro Rodrigues, no Cruzeiro Outubro na Big Loja Lindos e excelentes brinquedos para presentear nesse dia das crianças Calçados, confecções e lindos óculos de sol Para todos os pequenos e pequenas Tablets para eles estarem super conectados Prepare um quarto para o seu filho Com os excelentes móveis da Big Loja Móveis e elétrons, garanta-se o look para a festa do Sírio de Nazaré E tudo você parcela em até 12 vezes sem juros em nosso crediário Em outubro, venha para a Big Loja Chegou a sua vez de fazer parte da maior e melhor faculdade de toda a região A FAM, em comemoração aos 128 anos da cidade de Abaitetuba Está oferecendo 128 vagas Com descontos exclusivos de até 70% em todos os cursos Para o semestre 2023-2 Você não pode perder essa oportunidade Oferta válida para novos alunos Matriculados entre os dias 3 do 8 e 18 do 8 de 2023 FAM, sua carreira começa aqui A carteira de motorista é muito mais que um sonho É a conquista da sua liberdade Com ela, você abre portas em sua vida Ampliando as possibilidades no mercado de trabalho Tendo mais tempo, mais segurança, mais lazer, mais viagens Conquistar a sua CNH Não perca tempo e venha para a Autoescola Matrix E garanta já a sua CNH Autoescola Matrix Rua Lauro Sodré, 1884 Centro de Abaitetuba Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha Para crescer e esdorar A Cafeteria Mamonas está preparando uma semana de alegria Para todas as crianças Pula, pula, pipoquinha Para crescer e esdorar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula Para crescer e esdorar Eu tenho pipoca, budão doce Muita alegria Pula, pula, para crescer e esdorar Semana das crianças aqui no Cafeteria Mamonas está Pula, 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 pipoquinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pula A semana vai ser muito divertida Vem brincar com a gente Pula, 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 sem parar Pula, pula, pipoquinha Para crescer e esdorar Vem brincar com a semana das crianças aqui na Cafeteria Mamonas Pula, pula, pipoquinha Pula, pula Para crescer e esdorar Estamos aqui na P Motopeças em Abaitetuba Onde você encontra o melhor preço no atacado e no varejo e muitas promoções Não é isso, Carla? É isso mesmo, galera Corre para a P Motopeças Kit da BIS 125 e da Distan 150 Que custava R$ 85,00 por apenas R$ 69,90 Pisca de LED, que custava R$ 49,00 por apenas R$ 39,00 Kit transmissão da Broz, que custava R$ 99,00 por apenas R$ 85,00 Tinta, que custava R$ 18,00 por apenas R$ 12,90 Kit borracheiro, por apenas R$ 49,00 cada Então você não pode ficar de fora dessas super promoções aqui da P Motopeças Só lembrando que fica localizada na rua Santos Dumont Bem atrás do Colégio São Francisco Xavier Não tem erro e corre para cá para você aproveitar essas super promoções A P Motopeças A gente começa o programa desta sexta-feira Já dando a hora certa para você não perder Então acerte o seu pelo meu Uma hora e meio-dia e 53 minutos Faltando sete minutos para uma hora da tarde O Ender Pinheiro vem agora trazer as informações de um homem Que foi preso sob acusação de tráfico de drogas Esta prisão teria acontecido no bairro Aviação O Ender Pinheiro, boa tarde Me conta como foi É isso Márcio, boa tarde a você e a todos que acompanham a edição desta sexta-feira do Alerta Abaité Olha Márcio, o motopatrulhamento mais uma vez conseguiu tirar de circulação uma pessoa acusada de tráfico de drogas aqui em Abaitetuba Um homem foi preso no bairro da Aviação A equipe do motopatrulhamento da Polícia Militar em rondas ostensivas pelo bairro da Aviação Chegou até a Travessa São Francisco de Assis Atrás da subestação Onde, segundo a polícia, o tráfico de drogas é bastante frequente No local, a guarnição avistou um homem Identificado como Márcio Rodrigues Gomes, de 29 anos Conhecido como Cacique O homem tentou empreender fuga da guarnição, porém sem êxito Na abordagem foi encontrado com o suspeito os seguintes materiais 20 vólucros de uma substância semelhante a oxi e R$ 85,00 em espécie Imediatamente foi dado voz de prisão ao homem e solicitado apoio a uma outra viatura Para a condução do mesmo até a Delegacia de Polícia Civil de Abaitetuba Onde todos os procedimentos cabíveis foram tomados O homem está preso, acusado de tráfico de drogas Então é isso, parabéns ao motopatrulhamento de Abaitetuba Ao comando do sargento Alexandre Que vem desenvolvendo um trabalho muito importante Aqui no nosso município Visando, claro, a segurança pública em toda a cidade Márcio Obrigado, Ender Pinheiro Então tá aí, olha A tribo agora está sem seu líder O Cacique foi preso Bora aqui nesta câmera, Leonildo Candoriano Bota pra mim agora um VT do mega show de prêmios Gente, na próxima semana tem extração especial E você não pode perder Veja só E quem é que gosta de acordar cedo Perder o ônibus E levar aquela bronca do chefe Essa era a rotina do Patrick Smith Mas um dia, ele ligado nas notícias da cidade Viu a oportunidade de mudar essa realidade Ei você, tá cansado de andar a pé? Não se preocupe O mega show de prêmio traz no próximo sorteio Uma Broi 160 0km Vem selada Vá, aproveite Compre logo a sua cartela no vendedor mais próximo Ega, eu vou comprar a minha cartela do mega show de prêmio Que eu vou ganhar essa moto Meu amigo, me dá uma cartela do mega Que eu tô confiante que essa moto vai ser minha Na hora, meu amigo Olha, tá aqui a sua cartela E além dessa mega moto aí que você vai ganhar No primeiro e segundo prêmio tem 2 mil reais No terceiro e quarto prêmio tem mais 2 mil reais E no quinto e último prêmio Essa linda Honda Bros Que pode ser sua E olha amigo, o que é melhor A moto ela já vai em placada Ega, legal, gostei Eu vou querer mais duas cartelas Faça como o Patrick Compre uma, duas, três Quantas cartelas quiser Mega show de prêmios Faça a sua sorte brilhar Não perca tempo Compre logo a sua cartela E com certeza Tenha a oportunidade De ganhar Os prêmios São 5 grandes prêmios Do mega show Nildo, bota na tela aqui A Optica Laura Uma marca de sucesso A Optica Laura É a única ótica de Abaitituba Que entrega o seu óculos Em apenas 40 minutos Por quê? Porque tem laboratório próprio Então não perca tempo Na hora de fazer o exame de vista Ou se possivelmente Você precisar usar um óculos de grau Optica Laura Fica no centro da cidade Na rua Lauro Sodré Esquina com a Dom Pedro II Bota também aqui já a Sol A Abaitituba tem um Sol só daqui É, Sol Magazine Tudo a 20 reais Lá você encontra Confecções masculina, feminina, infantil Também tem artigos de cama, mesa e banho Calçados Utensírios para o lar E muito mais Tudo isso em um só lugar Por apenas 20 reais Sol Magazine Dom Pedro II Em frente As lojas Economia Márcio Costa Eu preciso de uma assessoria jurídica Ou contábil O que é que você me indica? Já está na tela Eu estou falando Do escritório Quaresma Esse é um dos mais qualificados Escritórios de Abaitituba Assessoria jurídica e contábil Em um só lugar Escritório Quaresma Na rua Coronel Pedro Borges do Rego Em frente ao Campo do Palmeiras No bairro Santa Rosa Todos nós sabemos que estamos vivendo Este período do Outubro Rosa Onde campanhas e mais campanhas De conscientização são feitas Na manhã desta sexta-feira As mulheres da Igreja Assembleia de Deus Participaram de uma caminhada Alusiva a este dia Veja só Cuidar da saúde é muito importante E prevenir sempre será melhor Do que remediar Por este motivo Em alusão ao Outubro Rosa Centenas de mulheres da Igreja Assembleia de Deus Templo Central Participaram na manhã desta sexta-feira De uma caminhada Pela Dom Pedro II Teve também A presença da gestora municipal A prefeita Francinete Carvalho Sobre este assunto Eu conversei com o pastor presidente da Igreja Pastor Javan Moreira Pereira O objetivo desta caminhada É poder advertir as mulheradas Acerca do câncer de mama É uma campanha mundial Que iniciou em 1990 E o câncer de mama Ele tem sido muito forte Não só o câncer de mama Mas o câncer ainda não tem cura Muitas pessoas têm morrido De câncer na próstata Em todos os lugares Mas a Igreja Evangelha de Deus As mulheradas Fizemos esta caminhada aí Advertindo E com certeza Abrirá o olho O coração e a mente De muitas pessoas Hoje teve também A participação da prefeita Do município? É Hoje a prefeita Nos fez a surpresa Esteve lá conosco Caminhou por um pouco Mas seus compromissos Fizeram sair logo da caminhada Mas quero me agradecer Pela sua participação Ela é uma pessoa Afinal de contas Ela é a gestora Onde ela está Sempre alegre O coração das pessoas Mas aproveitando o momento Já para convidar Para o dia 31 Nós temos outra caminhada A família Um projeto de Deus Diga não ao aborto E todas as famílias cristãs Devem estar nessa caminhada Conosco aí Em prol da família Então está aí Ontem nós trouxemos Uma matéria Cerca de uma campanha De oração Realizada pela Igreja Universal Em prol da família Hoje a caminhada É alusiva ainda Ao Outubro Rosa E também teremos No próximo dia 31 Mais uma caminhada Já de proteção A família Diga não ao aborto Então tudo começa Nos princípios familiares Quando esses princípios Se rompem A sociedade sofre com isso Nesta câmara aqui Leonido Candoriano Deixa eu trazer agora Um recado bem bacana Do Grupo Romano São 18 anos Atendendo você Com muito carinho Atenção, respeito E responsabilidade Você que está construindo Ou reformando Não deixa de passar Em uma das lojas Do Grupo Romano São 18 anos Atendendo muito bem A nossa comunidade E a Big Loja É a loja da sua marca A promoção do Dia das Crianças Começou no dia 11 E vai até o próximo dia 14 Até amanhã Dividem várias vezes No boleto da loja No cartão Tudo para facilitar A sua vida Na hora de comprar Aquele presente Para o seu filho Para a sua filha Para a criança Da sua casa Aquela que traz a alegria Passe lá, hein? Leve a alegria Para dentro da tua casa Economizando Eu indico para você A Big Loja A loja da sua marca Nós temos o Bom Preço Então já está na tela aqui Um supermercado perto de você Tem na Avenida São Paulo Próximo ao Dom Pedro II Tem na Barão do Rio Branco Esquina Com a Dom Pedro II E na Justo Xermon Sempre um perto de você Supermercados Bom Preço Bom Preço Todo dia Vamos que vamos Porque ainda em alusão Às crianças Existem aquelas crianças Que vão, segundo a lei Até os 12 anos Mas tem as crianças De 80, de 90 anos Que são crianças Há mais tempo E o programa Alerta Vai ter claro hoje É a homenagem, né? Da semana É das crianças Até 12 anos Veja só Você que mandou a foto Do seu filho Da criança Da sua vida Veja agora aqui na tela E a homenagem, né? E a homenagem, né? A men We are not Just art for Michelangelo to carve He can't rewrite the egg rule of my fury heart I'll wait on mountaintops in Paris Com a trip a merriera You're cierre I'll dance, dance, dance Daqui a pouquinho tem mais, hein? Olha só, feliz dia das crianças, RedeTV Abaitituba. É RedeTV e você, criança como você, RedeTV, criança como você. Daqui a pouquinho tem mais homenagens aqui do programa Alerta Abaité. Olha, o consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Amayla Dias está de portas abertas para te dar um amplo sorriso, resgatar aquela autoestima, quem sabe perdida por um dente ou uma falha no sorriso. Passe lá agora mesmo, não perca tempo nem a oportunidade de chegar ao final do ano, nas festas de final de ano da sua família, da sua empresa, com um sorriso, com certeza, bem para cima. Consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Amayla Dias, Rua Siqueira Mendes, próximo aos Correios. Sky Abaitituba, essa é a oportunidade para você assistir um bom filme, uma boa série. Você que gosta de maratonar, parece um Anselmo Silva, lá no Genipaúba, Sky Abaitituba. Quer assistir a novela? Aquelas umas novelas que prestavam décadas de 80, 90, 70, 80, 90, dormir hoje é só para te faria. Mas se você quiser assistir na Sky, você acompanha também. Quer assistir desenho para o seu filho? Eu até indico para você, deixe o seu filho assistindo desenhos, desenhos que possam ajudar a sua criança. Faça isso na Sky, você tem tudo o que você procura. E a oportunidade é aquele preço promocional do mês das crianças, mês de outubro. Ligue agora no 99240 9546. 99240 9546. Eu falei Sky Abaitituba. Olha, quais são as vantagens de uma empresa se associarem ao Cicred? Você já deve ter se perguntado isso. Sobre este assunto, a repórter Ayane Farias esteve na manhã de hoje, na referida à empresa. Veja só. Nós estamos aqui na cooperativa do Cicred em Abaitituba para conversar com o gerente Marcos Vilhena. Marcos, boa tarde. Boa tarde. Hoje é sempre um prazer passar algumas novidades para vocês. E o Cicred é cheio de novidades, cheio de vantagens. Inclusive, hoje a gente quer convidar os profissionais liberais que trabalham na sua casa, por não ter um espaço físico ainda, né? Que eles possam vir para cá utilizar desse espaço maravilhoso que é a nossa agência do Cicred para exercer sua profissão. E hoje nós estamos aqui com a Laíse, contadora do escritório de contabilidade Excelência, Excelência, que deu pontapé inicial utilizando esses espaços. Hoje ela veio atender não só os cooperados, mas também os clientes dela, né? Aqui no Cicred, utilizando um espaço que é para vocês, cooperados ou não cooperados, virem até aqui no Cicred conhecer e utilizar esses espaços para atendimento. Você que não tem um espaço e gostaria de um espaço igual o que a gente tem aqui para atender o seu cliente, porque você está atendendo, às vezes até no sofá da sua casa, né? No ambiente da sua casa, vem para cá, vem conhecer esse espaço. Marcos, só lembrando, como é que a pessoa faz parte aqui da família do Cicred, né? Como é que ela faz para ser um cooperado? Sim, para você ser um cooperado, basta você abrir uma conta com a gente e é participando de uma cota capital. Qual é a diferença? Numa instituição financeira você é um cliente, aqui não, você é dono da instituição, né? Então você é dono, você vem, compra uma cota capital mínima, que ela começa a partir de R$ 20,00 para pessoas físicas, para pessoas jurídicas, que ela depende do porte da empresa e aí ela é classificada de acordo com o porte da empresa nesse capital inicial. Esse, basicamente, é o grande diferencial. E no final do ano, você recebe o lucro da cooperativa. Então, mais esse grande diferencial, além da cota capital que você se associa, que você se torna dono, você faz parte dela, então nada mais justo do que o lucro da cooperativa ser distribuído para vocês de forma anual, tanto na conta corrente, quanto também o lucro da cota capital anual. Agora a gente vai conversar com a cooperada Laís. Laís, qual a importância de ter esse espaço aqui dentro do Cicred, para que você possa trabalhar aqui, trazer seus clientes e também ajudar os outros cooperados aqui do Cicred? Então, super importante a questão aqui da agência, da cooperativa Cicred, que além de eu fazer parte da coordenação de núcleo, também como cooperada, eu sou contadora aqui do município, e essa ideia de vir para cá, vir aqui para dentro da agência e atender os meus clientes foi fundamental. Importante ressaltar também que não vale só para mim. Então, se você é cooperado, você é empresário, você é contador, se você quer um atendimento diferenciado para os seus clientes, você pode vir para cá, trazer o seu cliente, fazer o seu atendimento aqui, que é maravilhoso, nós temos vários espaços, nós temos salas como essa, temos salas de reunião, temos outras salas tipo Saiba, então é um atendimento diferenciado para o seu cliente, para não ficar aquela rotina de você estar atendendo o seu cliente no escritório e tudo. Então, aqui é muito legal, muito organizado, o ambiente é maravilhoso, você vai gostar, vem ser cooperado com a gente. Que legal, hein? Um grande abraço a todos que fazem o Cicred. Nildo Candoriano, deixa aqui perto do nosso povo para eu trazer um recado bem bacana da Faculdade de Educação e Tecnologia da Amazônia, eu estou falando FAM. Você que precisa fazer uma graduação, corra lá agora mesmo, a FAM está disponibilizando mais de 20 graduações para você. Rodovia Doutor João Miranda, bem próximo ao Trivo de Bé, já eu falei FAM. Depois do intervalo, uma reportagem sobre saúde mental. E ainda hoje, entrevista com a psicóloga Valdemira Ferreira. Psicóloga Valdemira Ferreira, uma grande profissional da área da psicologia, dessa área mental. Daqui a pouquinho ela vai estar explicando para a gente acerca da depressão, como identificar todos os cuidados, tratamento, enfim, uma mensagem para o nosso povo. O programa Alerta Baité tem essa preocupação de deixar você sempre alerta. Nos últimos dias, infelizmente, algumas pessoas preferiram interromper o seu bem mais precioso. E a gente traz aqui para despertar as famílias, a dar mais atenção às pessoas que estejam passando por este problema, como identificá-los. Então, tudo isso a gente vai abordar ainda hoje, aqui no programa Alerta Baité. E ainda, amanhã, vai acontecer eclipse solar. Teremos o anel ao redor do sol, será o eclipse total amanhã. E uma reportagem com um especialista falando deste evento que vai acontecer, um fenômeno que vai acontecer na tarde deste sábado. Tudo isso e muito mais, já, já. Optica Laura, você ganha sempre atendimento especial e promoções exclusivas. Aqui, além do menor preço, você encontra a maior variedade de marcas e modelos de lentes e armações. Fique na moda e tenha a melhor experiência na hora de comprar ou trocar seus óculos. Contamos também com uma linha exclusiva, nossa marca própria, de Laura. Aceitamos todos os cartões de crédito e se crede. Optica Laura, uma marca de sucesso. Estamos presentes em Abaetetuba, no endereço, Avenida Dom Pedro II, número 591, esquina com a Lauro Sodré. Baião, Mocajuba e Moju. Fone, 919-9817-5201. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, sem parar. Pula, pula, pipoquinha, pra crescer e esdorar. A Cafeteria Mamonas está preparando uma semana de alegria para todas as crianças. Pula, pula, pipoquinha, pula, pula, pra crescer e esdorar. Eu tenho pipoca, budão doce, muita alegria. Pula, 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 pipoquinha, pula, 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 pula. A semana vai ser muito divertida. Vem brincar com a gente! Pula, 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 pipoquinha, pra crescer e esdorar. Vem pra semana das crianças aqui, na Cafeteria Mamonas! A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido, artigos para decoração, brinquedos, maquiagem, bijuterias, carteiras, ferramentas, material escolar, produtos para seu pet, linha completa de utilidades para o lar, tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor para você. Leandro Importados, em dois endereços, Rua Siqueira Mendes, número 1665 e Rua Barão do Rio Branco, número 1698. A carteira de motorista é muito mais que um sonho, é a conquista da sua liberdade. Com ela você abre portas em sua vida, ampliando as possibilidades no mercado de trabalho, tendo mais tempo, mais segurança, mais lazer, mais viagens. Estamos aqui na P Motopeças em Abaitetuba, onde você encontra o melhor preço no atacado e no varejo e muitas promoções. Não é isso, Carla? É isso mesmo, galera. Corre, papel e motopeças. Kit da BIS 125 e da TITAN 150, que custava R$ 85,00 por apenas R$ 69,90. Pisca de LED, que custava R$ 49,00 por apenas R$ 39,00. Kit transmissão da BROS, que custava R$ 99,00 por apenas R$ 85,00. Tinta, que custava R$ 18,00 por apenas R$ 12,90. Kit borracheiro, por apenas R$ 49,00 cada. Então você não pode ficar de fora dessas super promoções aqui da P Motopeças. Só lembrando que fica localizada na rua Santos Dumont, bem atrás do Colégio São Francisco Xavier. Não tem erro e corre pra cá pra você aproveitar essas super promoções. A P Motopeças. Tá construindo ou reformando? Então corre para o Grupo Romano e aproveite as super promoções de pisos e revestimentos. Aqui você encontra pisos a partir de R$ 24,49 e revestimentos a partir de R$ 28,49. E temos uma novidade pra você. O Grupo Romano Agora trabalha com mármore e granito sob medida. Nos faça uma visita e tire suas dúvidas. Grupo Romano. Aqui tem qualidade e preço baixo. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias, que atua há 18 anos em Abaita e Tuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes 1201, em frente ao Banco Santander. Ei, você! Já garantiu o presente de dia das crianças? Ainda não! Então corre, corre pra Sol Magazine! A Sol Magazine você encontra roupas femininas, masculinas, brinquedos, mochilas, calçados e muito mais. Ah, e tem mais! A Sol Magazine é preço único 20, viu? Visite a nossa loja e garanta o presentão da garota! Pão, 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 pão de queijo, pão, 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 pão. No Bom Preço, o Dia das Crianças é pura alegria! Participe da Semana da Criança a Bom Preço! Uma semana de muitos prêmios para a garotada! Uma semana completa com brincadeiras, degustação de doces e sorteios de brindes para a alegria da criançada! E o papai e mamãe não ficam de fora da festa! No Bom Preço sempre tem promoção! Preço baixo! Você parcela suas compras e deixamos tudinho na sua casa! Bom Preço! O lugar perfeito para celebrar o Dia das Crianças com delícias e muitos prêmios! Supermercados Bom Preço! É Bom Preço todo dia! Sabe o que tem por trás desse meu sorriso aí? Eu sei que com o Cicred eu posso contar! Eles são especialistas no campo, tanto em crédito para custeio como em investimentos! Não importa o tamanho da produção, o atendimento do Cicred é como você nunca viu! No digital e nas agências, com gente que conhece o agro como nós! E tem seguro, tem consórcio, é bom demais! Vem para o Cicred, onde seu agronegócio rende um mundo melhor! Na Sky você assiste esporte, filmes, séries, desenhos, documentários e muito mais! E você tem a opção de comprar o kit pré-pago, aparelho e antena! Depois é só recarregar com recargas a partir de R$ 25,90 por 30 dias! Ou você aluga os equipamentos e já escolhe o melhor da programação Sky que mais combina com você e sua família! Para mais informações, faça-nos uma visita! Estamos localizados na Avenida Dom Pedro II, número 1067 Centro, entre 1º de maio e 7 de setembro! Ou ligue para o telefone 91 992 40 9546! Sky, a gente se diverte juntos! Já estamos de volta! Relógio na tela, Leonido Candoriano, acerte o seu pelo meio e não perca a hora certa! 1 hora e 19 minutos em Abaitetuba, passam 19 minutos de 1 hora! Agora, há pouco mais de um ano, a repórter Ayane Farias produziu uma matéria acerca de saúde mental. Foi algo muito importante para a nossa orientação e uma matéria que traz, sim, certas orientações, ela nunca envelhece. Por isso, pouco mais de um ano, a gente resgata essa matéria para podermos entrar em outro assunto. Mas veja só como foi! Tentei me desbogar numa corda e me apoiar, jogar a ponta da corda para fora, porque nesse tempo não tinha grade na janela lá, e de me jogar para fora. Histórico familiar, falta de emprego, perda de um ente querido, divórcio, passou por algum tipo de violência ou abuso, esses são apenas alguns dos vários fatores que podem levar o ser humano à depressão, ansiedade e chegar ao ponto de querer tirar a própria vida. Passam várias coisas na mente da gente, entendeu? O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, em 2019, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados, pois com isso estima-se mais de um milhão de casos. No Brasil, os registros de suicídios chegam a 14 mil por ano. Ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. Uma mulher de 45 anos conversou com nossa equipe e contou detalhes sobre o drama vivido por sofrer de ansiedade. Ela nos conta como tudo começou. Começou com a depressão, né? A depressão com a ansiedade. Porque, como eu coloquei para vocês agora, eu não sabia se a ansiedade era uma coisa e a depressão outra. Agora, depois, eu já defini. Triste, sem apoio da família, tentou tirar a própria vida. A primeira vez eu tentei mesmo, só eu dentro de casa, entendeu? Tentei me desbogar numa corda e me apoiar, jogar a ponta da corda para fora, porque nesse tempo não tinha grade na janela lá, e de me jogar para fora. Precisava muito da gente na cabeça da gente, entendeu? Todos nós devemos atuar ativamente na conscientização da importância que a vida tem e ajudar na prevenção do suicídio, tema que ainda é visto como tabu. É importante falar sobre o assunto para que as pessoas que estejam passando por momentos difíceis e de crise busquem ajuda e entendam que a vida sempre vai ser a melhor escolha. A psicóloga Raquel Dias fala sobre o mês setembro amarelo e das campanhas que estão sendo feitas em escolas para prevenção. Estamos tendo o papo cabeça nas escolas do Estado, onde os técnicos do CAPES 2 e do CAPES AD vão até a escola fazer rodas de conversa com os alunos, falando não somente sobre o tema específico, mas falando sobre saúde mental, falando sobre orientação, onde procurar ajuda, escutando esses adolescentes. Esse é o objetivo maior, a escuta desses adolescentes e saber pelo que eles estão passando, o que eles querem. A gente precisa escutar, na verdade, mais para saber direcionar as ações. A psicóloga ressalta que o suicídio envolve várias situações que podem levar o ser humano a querer tirar a própria vida. O suicídio é um tema extremamente complexo, muito complexo mesmo. Ele envolve várias questões, não dá para a gente falar só um motivo ou só uma situação. Geralmente, de fundo, sim, tem uma dor imensurável que a pessoa não está dando conta naquele momento. E por isso ela vai ao ato. Ela tenta aliviar a dor através da finitude, acabando com a sua vida. Mas isso, de fato, não resolve, porque essa dor é transferida para o entorno, para a falta que fica, para os familiares, para os amigos, enfim. Então, tem outras formas. E o Setembro Amarelo, ele vem para falar isso. Depressão e ansiedade não é frescura ou falta de religião, mas sim a dor que o remédio não cura. O que a gente precisa é tirar um pouco do preconceito e daquela fala mais simples de que liga a questão do suicídio à falta de Deus ou à falta de uma religião. E, na verdade, o que já se sabe é que não é a questão da falta de Deus ou à falta de uma religião ou à falta de, enfim, de alguma coisa específica. A coisa é mais ampla e mais preocupante, né? Se informar para aprender e ajudar o próximo é a melhor saída para lutar contra esse problema tão grave. É muito importante que as pessoas próximas saibam identificar que alguém está pensando em se matar e a ajuda, tendo uma escuta ativa e sem julgamentos, mostrar que está disponível para ajudar e demonstrar empatia, principalmente levando ao médico psiquiatra, que vai saber como manejar a situação e salvar esse paciente. Esse é um assunto muito complexo. Não dá para abordar numa reportagem da forma como ele tem um tamanho imenso. Sobre ainda este assunto, a gente conversa agora com a Valdemira Ferreira, que é psicóloga, atendeu o nosso convite para vir aqui e prestar esse serviço à nossa comunidade abaitetubense e, por que não dizer, do Brasil inteiro que nos assiste neste momento. Uma boa tarde para você. Obrigado por atender esse convite e vir aqui trazer alguns esclarecimentos à nossa comunidade. Boa tarde. Boa tarde, Márcio. Muito obrigada pelo convite para estar falando desse assunto tão importante que é a saúde mental. E olha, nós tivemos aí estresse, ansiedade. São assuntos, como já disse, são tão complexos que não só o programa não tem como a gente abordá-los. Abordar de forma explicativa. Hoje a gente vai falar especificamente da depressão. O que é a depressão? Então, Márcio, a depressão é um transtorno de humor, caracterizado principalmente por uma tristeza profunda, apatia, falta de sentido na vida, um certo distanciamento daquela vivência, daquele desejo de estar com as pessoas, é um isolamento. São tantas coisas que apontam para um quadro depressivo que se eu fosse falar aqui seria muito extenso. Mas os principais é a tristeza profunda, o isolamento, a apatia e um que pouca gente sabe, que é a irritabilidade. Então, uma pessoa depressiva, ela pode ter muitos níveis de irritabilidade. Ou seja, ela mesma se isola das outras. Exatamente. Por não ter sentido mais naquela interação social, em estar perto das pessoas e não ver sentido na sua vida, ela procura estar só. A alegria ali se esvai dela. Vai embora. Pode ter momentos em que ela vai ter aqueles momentos mínimos de felicidade, mas são muito pequenos. Então, é automático que passa. Dentro da residência, dá para os familiares já identificar? Dá sim. Fique observando o quanto que essa pessoa que antes era uma pessoa que interagia, que conversava, a partir de um certo momento começou a se afastar dessa convivência familiar, já não tem mais vontade de sair, de estar com os amigos, de se relacionar, de fazer aqueles momentos com a família. São sinais, Márcio. De forma patológica, a depressão é ocasionada por quê? Temos fatores genéticos, sociais, ambientais, e a gente sabe que é muito importante, a gente sempre fala quando uma pessoa busca o atendimento psicológico, a importância de se olhar para a nossa história, para a nossa infância. Como é que foi a nossa infância? Como é que foi o nosso percurso até a vida adulta? E o que pode ter desencadeado durante vários momentos fatos que hoje engatilham situações na gente? Qual é o tratamento recomendado? O que nós orientamos? Fazer o processo de psicoterapia consistente, de forma contínua, e em casos graves, a medicação. Buscar a consulta psiquiátrica e fazer esse acompanhamento médico. Então, é um tratamento casado, os dois. E, claro, a presença da família. Com certeza. A dica que fica, essa orientação que a gente dá enquanto profissional da saúde, é que a família seja a rede de apoio, seja aquilo que acolhe, que ampara, e não que julga, que aponta, que diz, ah, e é frescura. Não é frescura, gente. É uma dor que não tem nome, muitas vezes a gente não consegue nomear. E eu acho que o papel da família fundamental ali é ser aquilo que acolhe, ser aquele abraço que diz assim, olha, eu não entendo, mas eu estou aqui, conta comigo. É aquela companhia sociabilizar o indivíduo que esteja passando por este momento, que diante de milhares de pessoas, ele prefere estar ali sozinho, criando o seu próprio mundo, né? Exatamente, né? Enquanto a gente vê que está ali isoladinho, quietinho, apático, é quando a gente tem que ter aquela sensibilidade, a empatia de ver que aquela pessoa está precisando. Então, sejamos apoio, sejamos suporte enquanto família, enquanto amigos, e tenhamos a sensibilidade de acolher a dor do outro sem julgamentos, tá bom? A depressão tem estágios? Tem estágios, né? Nós temos a distimia, que é aquele nível leve, que é quando a irritabilidade, ela está bem ali no pico. Nós temos a depressão leve e nós temos a depressão maior, que ela está dentro do transtorno bipolar, tá bom? Inclusive, fatos que podem levar ao suicídio? Temos diversos fatores, a gente sabe que o suicídio é multifatorial, ele não tem uma causa isolada, então a gente tem que ter muito cuidado quando ocorre uma situação de suicídio e a gente pode apontar, ah, fulano se matou por algo. Não, não é por algo. Pode ter tido um fator ali que desencadeou aquele pico, né? Aquela noção de eu vou me matar agora. Mas a pessoa já está em sofrimento há muito tempo. Ou seja, ela não acordou naquele dia e disse, hoje eu vou fazer, decidi fazer isso. Ela já vem tomando essa decisão. Exatamente. Nós chamamos de plano, projeto suicídio. Então, até chegar o momento do ato, a pessoa já vem tendo ideações, pensamentos há muito tempo, gente. Não é algo de estalar o dedo e dizer, hoje eu vou me matar. Não é assim que funciona. Então, o alerta que a gente deixa também para as pessoas é tomarem cuidado com essas falas, né? Que são muito prejudiciais, que complicam quadros que já não estão. Por exemplo, uma pessoa que está do outro lado, visualizar uma fala dessa, vai dizer, nossa, eu vou me matar. Não, gente. Tenhamos cuidado com esse tipo de fala. Então, olha, gente, o assunto aqui sobre depressão, saúde mental. E a convidada desta sexta-feira é a psicóloga Valdemira Ferreira. E veio trazer essas informações à nossa comunidade, como a gente está dizendo aqui. É um assunto muito complexo, não tem como abordá-lo em uma só matéria. E a gente queria já fazer um convite, a Valdemira, poder, em uma outra oportunidade, falar de uma forma assim, posso dizer, mais ambragente deste assunto. Ansiedade, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. Hoje, por exemplo, de forma rapidinha, eu vou perguntar para você, o número de pessoas que procuram o atendimento psicológico. Qual é a faixa etária, mais ou menos? Olha, a realidade hoje, no pós-pandemia, nós temos muitos adolescentes jovens. Eu mesma tenho um quadro muito crescente de adolescentes em quadro ansioso, com características de ansiedade, que a gente está tentando tratar na psicoterapia. E aqueles casos que são mais graves, Márcio, a gente encaminha para o médico, o psiquiatra, para fazer esse tratamento em conjunto, para poder dar um suporte maior para esse adolescente. E só rapidinho para o nosso telespectador entender, tem casos que chegam ao psicólogo, mas depois são encaminhados ao psiquiatra. Exatamente. Aqueles casos que a gente observa que apenas o tratamento psicológico não vai surtir o efeito esperado, a gente solicita que procure, sim, o médico, dar o encaminhamento, porque é essencial a medicação também, em alguns casos. Então, na próxima matéria, a reportagem, a gente vai estar abordando, né, o que pode estar levando tantos jovens a procurar hoje os consultórios de psicólogos. Você atende qual escritório hoje? Qual consultório? Eu atendo na Clínica Amor Saúde, certo? Faço atendimentos clínicos lá, três vezes na semana, né? Atendo adultos, adolescentes, idosos, tenho um número muito crescente de jovens, é algo assim para chamar atenção, para a gente, né, para a família aí se atentar aos jovens, que tem muitas questões que eles não abrem com a família, porque não sentem esse acolhimento. Então, atentem para a situação dos nossos jovens. Olha, gente, então está aí, você já percebeu que é um assunto mesmo complexo, é uma palavra que está sendo repetitiva nessa entrevista, porque é isso mesmo, é um assunto muito grande. E a gente espera contar com a sua participação, a sua contribuição à nossa comunidade, numa próxima reportagem para nos explicar melhor, passo a passo. Passo a passo, pode ser? Com certeza, contem comigo, falar de saúde mental é essencial, principalmente nesse período, né? Muito se fala e pouco se dá importância, então vamos dar mais importância, contem comigo sim, tá bom? Tá certo, muito obrigado. Conversei com a psicóloga Valdemira Ferreira, e eu deixo um recado para o papai e para a mamãe, trazer os proventos para dentro da casa, isso é muito importante, mas observar o filho, observar a filha é mais importante ainda. Vamos, a partir de então, dar essa atenção maior para os nossos filhos, tá bom? E na próxima matéria, com a psicóloga, a gente vai estar abordando todo esse cuidado, comportamento, enfim. Como nós já falamos, é algo muito grande para ser tratado em um tempo muito curto. Então a gente agradece mais uma vez, esta que é uma grande psicóloga aqui em Abaitetuba, Valdemira Ferreira, que Deus abençoe ela. Um grande abraço ao seu esposo, ao Quaresma, uma pessoa que sempre está com a gente aqui na Rede TV, um contribuinte também do nosso povo. Quaresma, um grande abraço para você. Deu certo, você e sua esposa, sempre contribuindo com a nossa comunidade Abaitetubense. Nildo, bota na tela a AP Motopeças, você que vai pegar a estrada, utilizando o capacete, sendo habilitado, mas deu um problema na sua moto, corra agora na AP Motopeças e compre a sua peça, ou acessório para a mesma, não perca tempo, hein? Avenida, aliás, Santos Dumont, bem próximo a Padre Luiz Varela, centro de Abaitetuba. E a lavanderia Prime Clean, a Cris e o Galdez só lava lá agora, porque em pouco tempo ele tem uma roupa lavada, bem cheirosa, não que ele não tenha na casa, mas estou dizendo lá, né? Feita por outros profissionais, bem lavada, cheirosa, dobrada e rapidinho. Enquanto a esposa está fazendo outras coisas, lá na Prime Clean, a Cris está sendo atendido e com certeza utilizando ali a oportunidade de oferecer o melhor para toda a sua família. Lavanderia Prime Clean fica na Avenida São Paulo, bem próximo ao Rua das Árvores. Olha, Cris, a partir de então, a tua esposa vai dizer, já que ele lava lá, pode levar, pode continuar, não é isso, Cris? Assim falou também a Darlene, a esposa do Anselmo Silva. Cheguei na casa do Anselmo Silva, certo dia ele estava, meu irmão, na escovinha. Foi o que é isso, Darlene? Não, ele disse que ele lavava lá na Prime Clean, então está aí, está aí, olha onde é a Prime Clean dele. Aí o Anselmo tomou vergonha, agora também só lava lá na Prime Clean. Talvez a minha esposa esteja dizendo, e tu, quando é que tu vai levar as roupas daqui de casa? A gente vai conversando no caminho, tá bom? Vamos que vamos hoje, é sexta-feira, daqui a pouquinho tem música ao vivo, segura aqui a Unip, daqui a pouquinho nós vamos encerrar e olha, vai ter uma surpresa. Quem estará hoje encerrando o programa Alerta Baiteia? Quem estará cantando aqui? Só sei que é uma atração internacional. É, é. Ela mora muito distante. Então daqui a pouquinho você vai conhecer, ela vai estar na companhia do Matheus, grande aí violonista, que daqui a pouquinho, Matheus, não é isso? O Matheus vai estar aqui fazendo som, o Matheus foi contratado só para hoje. Teve de dar um estúdio, um camarim para ele com todo tipo de frutas, porque também, né, patente alta. Tá certo? E olha só, gente, para, aqui você pode, é o Unip, olha só, você que deseja fazer uma faculdade com um local de grande respaldo no Brasil, tá bom? Que tem know-how. A Unip, aqui você pode, que é a Universidade Paulista, aqui mesmo, na nossa querida Pérola do Tocantins, aqui em Abaitetuba. E aqui nós temos agora, Leonido Candoriano, os destaques da semana. Quem traz os destaques, hoje é ele, o Curió, o Ender Pinheiro, nosso repórter e apresentador do Alerta Baiteia. Veja só. É isso, Márcio. Chegou aquele momento de falarmos com os nossos telespectadores que por algum motivo perderam algum programa durante a semana aqui em Abaitetuba. Chegou a hora do nosso quadro Destaques da Semana. O crime foi registrado por câmeras de circuito interno de segurança. Um homem foi preso no bairro do mutirão pelo motopatrulhamento da polícia militar. Ele foi preso acusado de tráfico de drogas. Mostramos também a festa da torcida bicolor em Abaitetuba e em todo o estado do Pará, com acesso do papão à Série B. Na terça, mostramos que uma grande queimada no bairro da Francilândia deixou moradores em meio a uma grande fumaça, causando desespero entre eles. Mostramos também que mensagens nas mídias sociais falavam que vários roubos estavam acontecendo em frente à escola Cristo Redentor. Tudo não passava de uma grande fake news. Na quarta, mostramos que acontecerá amanhã em Abaitetuba um diálogo interreligioso no Templo de Oxóssi, no bairro São Lourenço. O Departamento Municipal de Trânsito de Abaitetuba está realizando várias operações na cidade, visando melhorar o trânsito em todo o município. E a nossa equipe conversou com a coordenação dos Jogos dos Servidores Públicos Municipais de Abaitetuba, que terá o seu início na próxima segunda-feira. E ontem, quinta-feira, mostramos que uma mulher foi baleada na cabeça no bairro da Francilândia. Ela foi socorrida imediatamente e já está se recuperando em casa. Está aí, então, Márcio e telespectadores. Esses foram os destaques da semana aqui do Alerta Abaitet. Márcio. Muito obrigado, Ender Pinheiro. Fez um resumão aí da semana as matérias que foram destaques aqui no programa Alerta Abaitet. Nildo, bota na tela Leandro Importados para você, minha amiga, para você, meu amigo. Utensílios para o seu lar você encontra no Leandro Importados também roupas infantis em dois endereços, Siqueira Mendes, Centro Comercial de Abaitetuba e Barão do Rio Branco. Eu falei, Leandro Importados. Nós temos mais vídeos das crianças, os pais que mandaram as fotos de seus filhos para a gente agora aqui na tela do Alerta Abaité. Nós temos aqui a Paraíba Top 20. Já preparo o vídeo das crianças enquanto eu dou um recado aqui da Paraíba Top 20, aquela garrafinha d'água bacana para você levar para a academia, para uma caminhada, óculos de sol, bonés e confecções masculina, feminina e infantil. Você encontra 20 reais lá na Paraíba Top 20. Fica na... Pedro Rodrigues, Centro Comercial de Abaitetuba, Paraíba Top 20. Vamos agora aos vídeos das crianças, Rede TV, Criança Como Você. Superfantástico amigo, que bom estar contigo no nosso balão. Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção. Muitas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão. Até quem tem mais idade, mais tem felicidade no seu coração. E mais? Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. superfantástico, superfantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Superfantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. superfantástico, todo mundo falando com a gente, vamos voar bem alto, o patatinho. Superfantástico, as músicas são asas da imaginação. É como a flor e a semente, cantar que faz a gente viver a emoção. Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção. Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão. Que legal, hein? Daqui um grande abraço a todas as crianças de Abaitetuba, do Pará, do Brasil e do mundo. Eu vou ao intervalo comercial e daqui a pouquinho... Vai ter... Vai acontecer amanhã é um fenômeno chamado o quê? Eclipse solar. Esse eclipse será total? Não saia daqui. Daí, daqui a pouquinho a repórter Aiane Farias traz uma matéria especial sobre o assunto. Já, já. Outubro na Big Loja. Lindos e excelentes brinquedos para presentear nesse dia das crianças. Calçados, confecções e lindos óculos de sol para todos os pequenos e pequenas. Tablets para eles estarem super conectados. Prepare um quarto para o seu filho com os excelentes móveis da Big Loja Móveis e Eletras. Garanta-se o look para a festa do Sírio de Nazaré. E tudo você parcela em até 12 vezes sem juros em nosso crediário. Em outubro, venha para a Big Loja. Na Sky, você assiste esporte, filmes, séries, desenhos, documentários e muito mais. E você tem a opção de comprar o kit pré-pago, aparelho e antena. Depois é só recarregar com recargas a partir de R$ 25,90 por 30 dias. Ou você aluga os equipamentos e já escolhe o melhor da programação Sky que mais combina com você e sua família. Para mais informações, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Avenida Dom Pedro II, número 1067, centro, entre 1º de maio e 7 de setembro. Ou ligue para o telefone 91-9-92-40-9546. Sky, a gente se diverte juntos! Bem-vindos ao Escritório Contábil Quaresma, um oásis de serviços financeiros e consultoria para a sua vida pessoal e empresarial. Nossa sede é um local onde a eficiência encontra o conforto. Com uma estrutura moderna e acolhedora, o cliente se sente em casa, enquanto cuidamos de seus assuntos financeiros. Aqui oferecemos uma ampla gama de serviços, desde contabilidade geral à consultoria fiscal e planejamento financeiro. Escritório Quaresma. Há 18 anos, transformando números em oportunidades. Está precisando de dinheiro agora? A CredBank tem! Agora, a CredBank, além de fazer empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS, também faz empréstimos para você, que é beneficiário do INSS, que recebe loas ou BPC e representante legal e liberar mais de 20 mil reais? O que você está esperando? Venha hoje mesmo na CredBank fazer o seu empréstimo com segurança e credibilidade. De quem está há 17 anos em Abaitetuba, na Rua Siqueira Mendes, ao lado da Caixa Econômica. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido, artigos para decoração, brinquedos, maquiagem, bijuterias, carteiras, ferramentas, material escolar, produtos para seu pet, linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor para você. Leandro Importados em dois endereços. Rua Siqueira Mendes, número 1665 e Rua Barão do Rio Branco, número 1698. Rua Siqueira Mendes. Ah, e tem mais, a sua Magazine é preço único 20, viu? Visite a nossa loja e garanta o presentão da garota. Pão, 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 pão de queijo, pão, 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 pão. Com máquinas altamente sofisticadas, atendimento diferenciado, excelente localização, a lavanderia Prime Clean já caiu no gosto popular. E todo esse sucesso é graças ao carinho e o cuidado que a sua roupa sempre recebe aqui. Tudo acontece de forma rápida e precisa. Em menos de uma hora e meia, a sua roupa é entregue bem lavada, cheirosa e dobrada. Temos o menor preço da região. Agora você já sabe, correr risco de lavar a roupa e ter problema com as chuvas é coisa do passado. Lavanderia Prime Clean, Avenida São Paulo, esquina com a Rua das Árvores. Optica Laura, você ganha sempre atendimento especial e promoções exclusivas. Aqui, além do menor preço, você encontra a maior variedade de marcas e modelos de lentes e armações. Fique na moda e tenha a melhor experiência na hora de comprar ou trocar seus óculos. Contamos também com uma linha exclusiva, nossa marca própria, de Laura. Aceitamos todos os cartões de Crédito e Cicredi, Optica Laura, uma marca de sucesso. Estamos presentes em Abaetetuba, no endereço, Avenida Dom Pedro II, número 591, esquina com a Lauro Sodré, Baião, Mocajuba e Moju. Fone, 91 99817 5201. Já estamos de volta para o terceiro bloco do programa Alerta Abaetet. Tivemos um ensaio agora aqui, rapaz, pastor João Ferreira, o Matheus cantando a música do Sotério, aliás, Só Quero, né? Sotério, Sotério, vereador, e tem o Só Quero. Que legal, hein? Daqui a pouquinho uma cantora internacional estará encerrando o programa de hoje aqui no programa Alerta Abaetet. Cris de Galdes, meu amigo, meu irmão, uma boa sexta-feira. Sextou, hein? Opa, sextou, Márcio. Boa tarde, Márcio, boa tarde. A nossa audiência aqui do Alerta Abaetet, este é o Rede TV Esporte no ar com o apoio sempre de Contar Simões Contabilidade. Já fez o seu apanhado das rendas para fazer a sua declaração, Márcio? Pois é, no início do ano tem que fazer a declaração do Imposto de Renda. Portanto, vá lá na Contar Simões Contabilidade com o amigo Ricardo Simões e também Mega Show de Prêmios. Faça sempre a sua sorte brilhar. Olha que Ronda Bros zero quilômetro já em placada você pode ganhar na próxima extração do Mega Show de Prêmios. E tem mais, mais quatro prêmios de dois mil reais cada para você no Mega Show de Prêmios. Sele a sua cartela e seja feliz. Olha só, minha querida Abaetetuba, o Brasil jogou ontem com a Venezuela e perdeu para a Argentina. Cris Galdez, explica isso para a gente. Pois é, Márcio, em Cuiabá, na Arena Pantanal, o Brasil tinha a perspectiva de atropelar a fraca Venezuela. É verdade, dizíamos aqui ontem, antes da partida, que a Venezuela vem uma crescente, seus jogadores hoje já atuam na Europa, nos Estados Unidos, inclusive nas ligas brasileiras aqui, na verdade, no campeonato da Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro, mas, entretanto, todavia, o time do Brasil era amplo favorito e isso não se demonstrou em campo. O Brasil acabou empatando com a Venezuela em um a um e sim, perdeu a liderança das eliminatórias para a Argentina, que confirmou seu favoritismo fora de casa vencendo o Peru. Mas isso é um assunto para segunda-feira. Vamos ao jogo do Brasil. Brasil leva golaço, empata com a Venezuela e perde a liderança. A seleção brasileira decepcionou a todos ao empatar por um a um com a Venezuela na noite desta quinta-feira doze na Arena Pantanal em Cuiabá pela terceira rodada das eliminatórias da Copa do Mundo dois mil e vinte e seis. No primeiro tempo, o jogo teve o domínio brasileiro, mas sem efetividade suficiente para abrir o placar. O gol da seleção brasileira foi marcado pelo zagueiro Gabriel Guimarães. Aos cinco minutos do segundo tempo, o empate da Venezuela saiu após o Brasil desperdiçar muitos ataques e dar muita liberdade para os visitantes. Aos quarenta minutos do segundo tempo, Eduardo Belo aproveitou o cruzamento da direita e deu uma linda puxeta mandando a bola no cantinho de Ederson que só olhou. Com o tropeço, a seleção brasileira vai a sete pontos e perde a liderança das eliminatórias para a Argentina que venceu os três jogos até aqui e soma nove. O técnico Fernando Diniz falou das dificuldades do time brasileiro frente à Venezuela. Eu acho que a gente ficou em dois aspectos principais, assim, no término das jogadas. Achei que o time jogou mal para a gente criou chance para fazer o segundo, terceiro, quarto gols, a gente não fez e a gente cegou alguns contra-ataques que não devia e no gol da Venezuela principalmente a gente falhou coisa que não devia ter falhado. A gente podia ter ajustado melhor a marcação e não oferecer a chance do jogador finalizar. Mas eu não acho que a equipe fez uma, na minha opinião, não fez uma partida ruim. A gente terminou mal algumas jogadas. No segundo tempo o time ficou um pouco mais espaçado, muito calor e, obviamente, que em alguns momentos a gente, os jogadores sentem esse calor e também um pouco em alguns lances de dificuldade do próprio campo. Sobre a próxima partida, o técnico da seleção disse que não dá para fazer previsões, mas que esperam um Uruguai mais ofensivo que a Venezuela no próximo confronto. A gente tem que estar preparado para todos os cenários. Existe uma tendência do Uruguai, até pela maneira como o seu treinador gosta que a equipe jogue, seja um pouco mais agressivo e marque mais adiantado e tem que propor mais o jogo do que a Venezuela tentou aqui. Mas isso é uma previsão, mas a gente não sabe o que vai acontecer ao certo no jogo. a gente tem que estar preparado para todos os cenários possíveis aí em Montevideo. Agora é aguardar para conferir a postura que terá o Brasil ao encarar o Uruguai no próximo dia 17 de outubro, terça-feira, às 21 horas, fora de casa, no histórico Estádio Centenário em Montevideo. É, Márcio, se o jovem técnico da seleção brasileira, o Fernando Diniz, achou dificuldade em jogar em casa na Arena Pantanal, imagine no histórico centenário em Montevideo contra a Celeste Olímpica, a seleção uruguaia que tem grande tradição no futebol sul-americano e também no futebol mundial. Na verdade, o que se percebe é que a seleção tem muito talento, mas pouca variação de jogadas. E isso já é repetitivo, não é? Vários técnicos vão e vêm no comando da seleção brasileira e não conseguem implantar variações de jogada. Nós não temos sequer uma jogada ensaiada em bola parada e isso é básico no futebol. Não dá para esperar que só no talento vamos resolver todas as partidas porque, como diz inclusive o Mike Renan e também corrobora o repórter cinematográfico Anselmo Lazar, não tem mais ninguém bobo no futebol. É, ontem a gente viu que o próprio Vini Júnior com o Neymar se atrapalhava na frente. É, e outra coisa, ele armou um esquema que colocou na esquerda, aberto o Vini Júnior, o Neymar também pela esquerda e tirou o Rodrigo lá da direita e também colocou na esquerda. O time ficou penso e o time não teve essa variação. Me parece que o Neymar não é jogador de meio campo, o Neymar sempre foi atacante em toda a sua carreira. Hoje, o Neymar seria reserva do Vinícius Júnior porque eles jogam na mesma posição e se compararmos o momento atual dos dois jogadores, o Neymar deveria ser reserva do Vinícius Júnior e ali atrás, Armando João, um jogador da posição e nós temos jogadores aqui atuando no futebol nacional e inclusive no futebol internacional, brasileiros que jogam nessa posição armando o jogo onde historicamente o Brasil sempre foi bem representado no futebol mundial. Seu jeito, eu contigo ir lá é só marco esse pessoal do pé duro da seleção brasileira. A gente pelo menos vai correr, a gente corre. Está dizendo que a gente vai ajudar, a gente vai correr no campo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos para a tabela agora e olha gente, quem vai cair na Série B? As chances de queda da Série A. Já estou esperando já ano que vem da Série A. Chances de queda não vai ser duro não. Chances de queda da Série A. Nildo, agora a gente vê aqui a tabela, né? Vamos lá, coloca na tela aí, essas são as chances de rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série A. E a gente começa lá em cima, né? Com quem tem maior chance, o América de Minas Gerais tem hoje 98,2% de chances de cair para a Série B no ano que vem de 2024 e quem sabe vai encontrar, esse aí eu arrisco dizer que vai jogar com o Paysandu certamente na Série B. O Coritiba é outro time que tem mais de 90% de chances de cair. Hoje, esses dois times são os que têm mais dificuldades nos jogos no Campeonato Brasileiro da Série A. 91,3% são as chances de cair do Curitiba. Seguido pelo Goiás com 48,9%, o Vasco da Gama ainda corre riscos embora o Vasco tenha repaginado o seu elenco, trouxe novo treinador, deu uma investida no departamento de futebol e realmente começou a ganhar partidas e se afastar ali da zona de rebaixamento. Mas hoje os estudos mostram ainda uma chance grande aí de quase 50% de o Vasco jogar a Série B do ano que vem. O Bahia segue com 37,7% de chances de cair. O Santos dos Gigantes é o time que imediatamente mais se afastou dessa possibilidade. chegou a estar ali na vice-lanterna mas hoje tem 21,1% de chances de cair. O Corinthians que perdeu a oportunidade de um título internacional com a eliminação da Sul-Americana tem ainda 18,8% de queda. O Cruzeiro que veio da Série B do ano passado 16,9% e o Internacional de Porto Alegre que também decepcionou na Libertadores tem 9,2% de chances acredito aí que Internacional Cruzeiro Corinthians e Santos já se afastam de forma bastante importante dessa possibilidade. Os outros os demais a partir do Bahia Bahia, Vasco Goiás e principalmente Curitiba e América correm risco de rebaixamento no ano que vem. Quem não vai ser rebaixado vai ser quem vencer entre esse confronto que é muito mais assistido que a Champions League afinal que vai acontecer aqui em Abaitetuba no estádio Humberto Parente entre arquibancada e independente. Duas grandes equipes as melhores equipes do campeonato cinquentão dente de leite que se enfrentam amanhã a partir das 16 horas no estádio Humberto Parente vai ter até transmissão vamos fazer a cobertura completa aqui para o Alerta Baité no Rede TV Esporte com imagens da partida com os gols com as emoções dessa partida com a participação da torcida no estádio e também vamos transmitir na Rádio Conceição FM para todo o Baixo Tocantins portanto cobertura completa do campeonato cinquentão dente de leite parabéns ao Aristides e toda a organização do campeonato e as equipes que fizeram um grande campeonato inclusive o nosso Vieira Filho que desfilou o seu futebol lá no cinquentão dente de leite com aquela canhotinha de ouro ficou na semifinal mas entretanto todavia amanhã estará também lá com a gente na transmissão da grande final a gente convida claro não é você que gosta de futebol vá lá ao estádio Humberto Parente você que está na cidade é aqui do interior próximo venha ao estádio Humberto Parente para viver aquela tarde de futebol com aquele tradicional chope da loura será que o Roré vai estar lá vendendo aquele crosscrete dele? na verdade o Roré vai jogar a final salvo engano o Roré é um dos craques do Independente quem vendia era o Gorré era o Gorré da arquibancada o Roré joga pela arquibancada quem é que está no Independente que eu posso lembrar se Abdala joga no Independente jogador importante que já foi da seleção abaitetubense aliás Márcio cinquentão dente de leite o Anselmo que acompanha todo esse campeonato lá de forma muito próxima ele reúne craques de ontem de hoje e de sempre porque ficarão na nossa memória sempre a habilidade a capacidade de executar as técnicas do esporte bretão no município de Abaitetuba terá amanhã no estádio Humberto Parente o seu melhor portanto vai lá cinquentão e olha só para a gente ir embora embora não o quadro de esporte que já vai para voltar já para entrar na concentração para amanhã transmissão vem aí a primeira Copa Mega Show das Ilhas é isso lá na Arena Beira Rio do Furo Grande atenção você que tem um time eu sei de um que está aqui bem perto da gente né pessoal que acompanha sempre Tabajara Tabajara River Plate River Plate esse já vai se inscrever vai estar se inscrevendo é a Arena Beira Rio lá no Furo Grande vai receber a primeira Copa Mega Show de Futebol Society portanto já se prepare aí o Mega Show essa empresa essa instituição representada aí pelo Sérgio Beltrán vai apoiando o esporte cada vez mais e sentimos sentimos a necessidade já que várias arenas estão se consolidando nas ilhas de Abaitetuba de fazer um campeonato que utilize-se do mecanismo de reunir todos esses desportistas grande iniciativa né grande iniciativa Chefão Sérgio Beltrán na Arena Beira Rio anota aí no Furo Grande tá todo mundo dá pra chegar lá no Furo Grande fazer lá a sua participação vem aí primeira Copa Mega Show de Futebol Society das Ilhas prepare-se então é isso Cris é isso que tinha para o esporte hoje para o esporte era isso Márcio agradeço muito a sua atenção a atenção de todos aí de casa que gostam do esporte e fique ligado o esporte volta na segunda-feira aqui no Alerta Abaité depois do intervalo tudo sobre olha só a Cris e o Galdez já está aqui no Facebook está aí fala aí dá um endereço segue lá olha no Facebook é barra Cris e o Galdez e no Instagram arroba a Cris e o Galdez vai ser um prazer tê-los lá também nas redes sociais se eu pudesse mostrar os gestos que estão vindo de trás das câmeras aqui mas olha só depois do intervalo em toda expectativa para amanhã amanhã o que é que vai acontecer Márcio Costa amanhã vai ter eclipse solar já já depois do intervalo chegou a sua vez de fazer parte da maior e melhor faculdade de toda a região a FAM em comemoração aos 128 anos da cidade de Abaitetuba está oferecendo 128 vagas com descontos exclusivos de até 70% em todos os cursos para o semestre 2023-2 você não pode perder essa oportunidade oferta válida para novos alunos matriculados entre os dias 3 do 8 e 18 do 8 de 2023 FAM sua carreira começa aqui bem vindos ao escritório contábil quaresma um oásis de serviços financeiros e consultoria para sua vida pessoal e empresarial nossa sede é um local onde a eficiência encontra o conforto com uma estrutura moderna e acolhedora o cliente se sente em casa enquanto cuidamos de seus assuntos financeiros aqui oferecemos uma ampla gama de serviços desde contabilidade geral a consultoria fiscal e planejamento financeiro escritório quaresma há 18 anos transformando números em oportunidades está precisando de dinheiro agora? a Credibank tem agora a Credibank além de fazer empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS também faz empréstimos para você que é beneficiário do INSS que recebe loas ou BPC e representante legal e liberar mais de 20 mil reais o que você está esperando venha hoje mesmo na Credibank fazer o seu empréstimo com segurança e credibilidade de quem está há 17 anos em Abaitetuba na rua Siqueira Mendes ao lado da Caixa Econômica Os melhores momentos da vida sempre vem acompanhados de um sorriso com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor o consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Mayla Dias que atua há 18 anos em Abaitetuba trata do seu sorriso de forma ética e humanizada ortodontia prótese harmonização facial tratamento de canal restaurações raspagem proflaxia limpeza implantes periodontia e cirurgia tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados cuide do seu sorriso com quem cuida de você consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Mayla Dias prazer em fazer sorrir rua Siqueira Mendes 1201 em frente ao Banco Santander com máquinas altamente sofisticadas atendimento diferenciado excelente localização a lavanderia Prime Clean já caiu no gosto popular e todo esse sucesso é graças ao carinho e o cuidado que a sua roupa sempre recebe aqui tudo acontece de forma rápida e precisa em menos de uma hora e meia a sua roupa é entregue bem lavada cheirosa e dobrada temos o menor preço da região agora você já sabe correr risco de lavar a roupa e ter problema com as chuvas é coisa do passado lavanderia Prime Clean Avenida São Paulo esquina com a rua das árvores tá construindo ou reformando? então corre para o Grupo Romano e aproveite as super promoções de pisos e revestimentos aqui você encontra pisos a partir de 24 e 49 e revestimentos a partir de 28 e 49 e temos uma novidade para você o Grupo Romano agora trabalha com mármore e granito sob medida nos faça uma visita e tire suas dúvidas Grupo Romano aqui tem qualidade e preço baixo em Abaitetuba o lugar certo de você comprar barato é na Paraíba Top 20 aqui você encontra confecções e acessórios das melhores marcas do Brasil e o que é melhor você paga apenas 20 reais é isso mesmo você não escutou errado não tudo que você encontrar na loja vai pagar apenas 20 reais sem contar é claro com um atendimento totalmente diferenciado Paraíba Top 20 rua Pedro Rodrigues no Cruzeiro no Bom Preço o dia das crianças é pura alegria participe da semana da criança Bom Preço uma semana de muitos prêmios para a garotada uma semana completa com brincadeiras degustação de doces e sorteios de brindes para a alegria da criançada e o papai e mamãe não ficam de fora da festa no Bom Preço sempre tem promoção preço baixo você parcela suas compras e deixamos tudinho na sua casa Bom Preço o lugar perfeito para celebrar o dia das crianças com delícias e muitos prêmios Supermercados Bom Preço é Bom Preço todo dia Chegou o seu momento de evoluir aqui o objetivo é fazer você alcançar o seu máximo pagando menos são cursos com profissionais qualificados aulas diárias e mensalidades fixas que cabem no seu bolso tudo o que você sempre pediu alavanque a sua carreira e escolha o NIP dê uma olhada agora no site e comece a escrever a sua história com um investimento mínimo você já pode transformar seus sonhos em realidade corra e se inscreva gratuitamente no nosso vestibular a matrícula é só 10 reais aqui você só ganha o NIP aqui você pode inscrições 983620063 www.aquivocepode.com.br Unidade Aba e Tetuba Pará Neste sábado vai acontecer eclipse solar e a região norte será uma das contempladas para ver esse fenômeno da natureza sobre este assunto a repórter Aiane Farias conversou com um especialista veja agora na nossa reportagem especial desta sexta-feira no próximo sábado dia 14 um eclipse solar estará visível em todo o Brasil em certas regiões do norte e nordeste esse fenômeno se manifestará com uma visibilidade anular criando uma espécie de anel de fogo em função da posição relativa da lua terra e sol e para falar desse assunto a gente vai conversar agora com um professor de física e doutorando na área de educação e ciências Gleison Gleison como é que vai ser chamado esse fenômeno que vai acontecer agora no dia 14 de outubro bom pessoal esse fenômeno ele é um fenômeno raro vamos dizer assim que ele acontece de vez em quando porque nós precisamos de uma condição ideal de alinhamento entre o sol que é apresentado por essa bola de isopor a lua e a terra então para entendermos melhor nós precisamos entender o conceito de translação e rotação então o movimento de translação da terra é aquele movimento que a terra gira em torno do sol esse movimento e o movimento de rotação é o movimento o qual a terra gira em torno do seu próprio eixo que tem essa inclinação aqui então nós temos a lua que é o satélite natural da terra que também ela vai estar seguindo esse movimento de rotação e ela vai possuir as suas fases as fases da lua na qual te conhecemos que não é quatro então quando ela vai estar fazendo esse movimento acompanhando o movimento de rotação da terra ela vai chegar a um período que ela vai ficar alinhada sol lua e a terra e essa projeção da luz solar são ondas eletromagnéticas daqui a pouco vou falar mais sobre isso vai estar projetando uma sombra aqui na lua e essa sombra vai estar projetando na terra da região do Brasil ela vai acontecer de uma forma então por que ele é anelar ou anular que ele chama é porque essa sombra que vai projetar na terra ela não vai cobrir toda a luz do sol que incide sobre a lua ela vai cobrir parte né parte que vai dar uma aparência de um anel olhar diretamente para o sol ou um eclipse sem proteção adequada pode causar danos sérios aos olhos a intensidade da luz solar pode danificar a retina a parte sensível do olho responsável pela visão isso pode resultar em queimaduras na retina ou até mesmo na perda permanente então o cuidado que nós temos ter é muito importante para a gente não ser prejudicado então aquela fita aquele filme que a gente usava antigamente eu acho que nem existe hoje eu não sei mas não é permitido chapa fotográfica também não é permitido óculos de sol não é permitido porque eles vão até dar uma sensação de descanso mas eles não vão impedir a passagem desses raios ultravioleta que pode ser prejudicial para a nossa visão então e esse efeito negativo que causa na visão esses raios eles podem ser a longo prazo ou a curto prazo dependendo do tempo de exposição que você ficar olhando para o sol ele inclusive deu uma opção de um acessório artesanal que pode ser utilizado para fazer essa observação lente de máscara de soldador número 14 então eu fiz aqui esse material então você compra material de construção está em média de 3 a 7 reais mas eu acredito devido a demanda que está tendo para observar o eclipse eu acho que está um pouco difícil de achar então tem que ser número 14 não pode ser 12 não pode ser 10 também que vai até você pode até conseguir observar mas pode ser prejudicial a sua visão e mesmo com o número 14 você não pode ficar olhando mais de 5 minutos aliás você não pode ficar olhando por muito tempo você tem que olhar uma vez uns 30 segundos aproximadamente ou a 1 minuto e depois da sua visão tem que descansar uns 5 minutos aproximadamente para você olhar de novo então temos que ter esse cuidado que esse efeito pode ser a longo prazo então como é que a gente faz você compra a lente então você vai fazer essa base de papelão utilizando um estilete utilizando fita crepe e você fura um buraco aqui no papelão e cola esse espelho aqui atrás para dar para você enxergar melhor aí coloca e olha para o sol nossa equipe aproveitou para usar o acessório artesanal e ver o resultado que ele proporciona o evento do eclipse solar terá 2 horas e 7 minutos de duração tendo seu ápice às 16 horas e 51 minutos no horário de Brasília e terminando às 17 horas e 50 minutos vale ressaltar que o último eclipse anular do sol aconteceu em junho de 2021 mas não pôde ser visto do Brasil o próximo após o dia 14 de outubro ocorrerá somente em 2 de outubro de 2024 que legal hein que reportagem muito bacana obrigado aí pela matéria Yane Farias amanhã o último aconteceu quando? o último eclipse? ano passado ano passado mas não deu pra ser visto aqui na nossa região então gente é um fenômeno muito bacana muito legal e todos os cuidados como foram como foi mostrado na matéria todos os cuidados a serem tomados pra você ver esse espetáculo da natureza mas é assim como nós havíamos anunciado teríamos uma artista internacional do bairro de Francilândia a Francilândia fica no Brasil então não é internacional Nildo então não é atrapalha brincadeira à parte a nossa repórter a Yane Farias é cantora filha de uma das maiores cantoras do estado do Pará Claudete Farias que hoje canta no estilo gospel e hoje diante de toda essa situação que a gente vem vivendo diante das guerras da Ucrânia também da Rússia agora ali da Palestina ali da Cisjordânia Israel as guerras internas como nós mostramos hoje aqui com a psicóloga aquela guerra que está dentro da casa dentro da mente e muitas vezes as pessoas se sentem num deserto e para encerrar o programa desta sexta-feira uma canção para trazer uma mensagem de Deus para o seu coração não esquecendo que amanhã tem a outra mensagem meio dia e trinta aqui com o programa missionário aqui na rede TV Abaitetual mas primeiro a Yane boa tarde obrigado por aceitar o convite a gente está encerrando o programa desta sexta-feira boa tarde Márcio boa tarde também especial a todos que acompanham aqui o Alerta Abaité não sou cantora profissional mas a gente vai cantar aqui hoje para engrandecer o nome do Senhor porque só Ele merece toda a honra e toda a glória então que essa canção através dessa canção na verdade você possa receber doses de ânimos na sua vida de repente você está passando por algum problema pensando em desistir mas através dessa canção nós queremos deixar uma linda mensagem de fé a cada um de vocês aí e olha só desistir é a única opção que um escolhido não tem e você é escolhida ainda tem muitas muita coisa a ser realizada através da tua vida tá bom é isso minha querida Abaitetuba vai encerrar o programa com a Yane Farias e o Matheus também obrigado Matheus por aceitar o convite de vir aqui trazer essa mensagem através da música da canção para o nosso povo um beijo grande no coração de todos vocês dizer que a vida ela continua sempre dei passagem sempre para a vida na sua vida ok a Yane Farias e Matheus eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim de um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios riquezas como um deserto isso vai passar por isso resistindo estou quando a minha força se esgotar o teu anjo vai me alimentar te adorar te adorar é o que sustenta me de pé eu não vou não vou perder a guerra te louvar em meio as tentações é mais que estratégia posso não ver o amanhã mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim o Senhor está cuidando de ti eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim de um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios riquezas como um deserto isso vai passar por isso resistindo estou e quando a minha força se esgotar o teu anjo vai me alimentar cantar comigo e você de casa te adorar é o que sustenta me te diga isso eu não vou não vou perder a guerra te louvar em meio às tentações é mais que estratégia posso não ver o amanhã mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim diga isso o senhor está cuidando de mim tchau gente louvado seja o nome do senhor toda honra e toda glória a ele amém tchau 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 E aí